Senhor, Senhor eu te peço a graça de poder assim fazer jus a esta responsabilidade que me dá de ser luz no mundo Capacita-me Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim Para que eu possa ser incendiado por este fogo abrasador do teu Espírito E poder então assim cumprir este mandamento do amor dentro da minha profissão Amém 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 We say, nothing more than we need I say, your place when we leave My day, this is what you came for My name, strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at You 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 Oh, oh, oh